Só mesmo com revolução, graças ao rádio é o paramelo Nós vamos ter transformação, nesse Brasil verde e amarelo T-Z-E, T-U-T-U, L-I-L-I-O-T-U-I T-Z-E, T-U-T-U, L-I-L-I-O-T-U-I Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Marmiteiro, Marmiteiro, todo mundo grita Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grito Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E sem o compasso atrasar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Bota o retrato do velho tranquilo, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho tranquilo, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Bota o retrato do velho tranquilo, bota no mesmo lugar Eu já botei o meu, não vais botar Já enfeitei o meu, vais enfeitar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar Aparece como estrela radiosa, neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa, pra salvar este Brasil Juscelino Pumbiché que é o homem, vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jula, povo democrata, cheque para o nil Juscelino, 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 para presidente do Brasil Barre, 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 passarinha Barre, barre a bandalheira O povo já está cansado de sofrer dessa maneira Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado Valerda, meu irmão, vassoura, conterrâneo Vamos vencer com Jânio Mudar, mudar, Brasil, verde e amarelo O sol brilhou, deslumbrante e belo O amanhecer já se vem chegar Braços ao alto, fortes e defensores Se cruzam e vem cantando louvores E o cruzeiro a abençoar Mudar, mudar, Brasil, tua bandeira encerra A promessa viva que o povo espera E na garganta esse grito está Tancredo já, Tancredo já Pro gigante despertar Tancredo já, Tancredo já Pro gigante despertar Mudar, mudar, Brasil, muda sem demora Muda, sorrir, é chegada a hora Retorno agora ao teu lugar É no caminho a ordem a seguir em frente Abaço os lados de combatente E mais valente no caminhar Vamos mostrar a força da nossa gente Nos dar as mãos formando a corrente Que num crescente triunfará Tancredo já, Tancredo já Pro Brasil poder mudar Tancredo já, Tancredo já Pro Brasil poder mudar Defender as quatro cores da bandeira Ver a pátria brasileira Resgatar a sua honra Chega desse verde desbotado Do amarelo ser roubado Dessa falta de vergonha Chega desse azul tão poluído Desse branco encartido Da desordem do regresso É hora de pintar tudo de novo Pra devolver a alegria desse povo Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Mas chega Chega de ter um futuro negro O povo roxo de fome Chega de tanta descrença Chega da floresta Virar cinza De manchar o nosso nome Chega de tanta indecência Não quero passar a vida em branco Quero rir, não quero pranto E pro país dignidade Por isso cada vez grito mais forte É hora de mudar a nossa sorte Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Colorir eu vou Pra vida ficar azul Colorir eu vou Meu país de norte azul Olha aí gente! Tá na sua mão, na minha mão Na mão da gente Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente Tá na sua mão, na minha mão Na mão da gente O Brasil precisa muito Da força da gente Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique É o Brasil que vai vencer Tá na sua mão, na minha mão Na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente Tá na sua mão, na minha mão Na mão da gente Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão Levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão e vem com a gente Vamos lá, vamos seguir nosso caminho Vamos lá, pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Ele plantou a semente do futuro É o pulso firme nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mas felicidade é construção que leva tempo Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão e vamos lá Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Não dá pra apagar o sol Não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas Que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio Quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela Bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero você Te ver torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que restou A favor de um povo pobre Mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança E uma vida diferente É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula Agora é Lula, é Lula É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula Agora é Lula, é Lula É eu aqui de novo cantando Eu tenho um sonho novo pra sonhar Olha eu aqui de novo Lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo É Lula de novo Com a força do povo O mundo se ilumina Nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina Nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente Com o primeiro homem do povo É Lula de novo O presidente Ele sabe governar com coração E governa pra todos Com justiça e união É o primeiro presidente Que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de Lulas Mas povoando este Brasil São milhões de Lulas Noite e dia a lutar Por um país justo independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Por um país justo independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Olha eu aqui de novo Cantando Eu tenho um sonho novo pra sonhar Olha eu aqui de novo Lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo Meu Brasil querido Vamos em frente Sem voltar pra trás Pra seguir mudando Seguir crescendo Ter muito mais Meu Brasil novo O Brasil do povo Que o Lula começou Vai seguir com a Dilma Com a nossa força E o nosso amor Ela sabe bem o que faz Ela já mostrou Que é capaz Ajudou o Lula A fazer pra gente Um Brasil melhor Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou É a mulher E sua força verdadeira Eu tô com Dilma Uma grande brasileira Uma grande brasileira É a mulher E sua força verdadeira Eu tô com Dilma Uma grande brasileira Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Lula tá com ela Eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais Quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Dilma Coração valente Força brasileira Garra desta gente O Dilma Coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente Você nunca desviou O olhar Do sofrimento do povo Por isso eu Te quero outra vez Por isso eu Te quero de novo Você nunca vacilou Em luta Em favor da gente Por isso eu Tô juntinho Do seu lado Tô com você E Lula Pra seguir em frente Mulher de mãos limpas Tô com você Mulher de mãos livres Tô com você Mulher de mãos firmes Vamos viver uma nova esperança Com muito mais futuro E muito mais mudanças Ei, 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 ei Dilma Coração valente Força brasileira Garra desta gente Oh, Dilma Coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente O que tá bom Vai continuar O que não tá A gente vai melhorar O que tá bom Vai continuar O que não tá A gente vai melhorar Coração valente Bate forte Meu coração Pra mudar A minha nação Pela família Pela paz Com esperança E honra Eu quero um novo rumo E eu não tô sozinho Para um Brasil mais forte Só há esse caminho Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre Eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos Num país mais seguro A nova ordem é Nos dançar Vai Brasil Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro Pra mudar nossa nação Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Bolsonaro Muda Brasil Muda Brasil Muda de verdade Bolsonaro Com amor e com coragem Brasil acima de tudo E Deus acima de tudo Muito obrigado E aí